Olá a todos e hoje vai ser um vídeo de Beauty Box Unboxing e hoje temos a The Box do site Look Fantastic como sempre, quase todos os meses, não é todos os meses quase todos os meses vamos fazer o unboxing, a caixinha mensal da Look Fantastic, vamos ver se vale a pena, se não vale o valor total e os produtos que vêm dentro e hoje temos bem cedinho que eu estou a gravar este vídeo até na primeira semana do mês temos a Beauty Box do mês de Fevereiro que é uma Beauty Box com o tema Self Care, Self Love porque é o mês do amor, portanto vamos ver o que é que vem aqui dentro e o que é que eu acho desta caixinha, portanto o vídeo de hoje vai ser isto por isso vamos começar. Ora então, já abri aqui a revistinha mensal como sabem este é o mês do amor, portanto eles em vez de estarem digamos que a celebrar o dia dos numerados estão a celebrar e eu acho muito bem o Self Love, portanto o amor próprio e isto aqui tem Beauty Essentials, portanto essenciais de beleza que é para criar a ultimate self care routine portanto aquela melhor rotina de beleza tipo de amor próprio, digamos assim. Vamos primeiro falar do sneak peek do mês que vem, porque é algo que eu tenho tendência para não esquecer e vem no fim da revistinha que é um dos produtos que podemos esperar na caixinha do mês de Março primeiro, antes de chegarmos a essa fase tenho que vos dizer que estou muito entusiasmada com uma Beauty Box uma Beauty Box de edição da metade que vai sair em princípio para o mês que vem que é da Look Fantastic com a Drunk Elephant vai valer mais de 111 libras e vai ter um valor de compra de 65 libras e quem tiver, quem for subscrito das Beauty Box ainda tem 10 libras de desconto que é fantástico a caixa é muito, muito gira e vai trazer um... estou a tentar perceber o Whipped Cream da Drunk Elephant o TLC Baby Facial vai trazer o óleo de... acho que é o de... Maracuja, será? acho que sim, não se consegue ler muito bem temos o Big Gold e aquelas... não é as Bronzy Drops é as outras, as douradas e vamos ter também o Númer 9 Jelly Cleanser portanto vamos ter então 5 produtos e a caixa vai ter assim este aspecto muito, muito gira e Drunk Elephant já sabem que é uma marca que eu adoro portanto acho que esta poderá ser uma boa box e por fim então temos o Sneak Peek do mês que vem que eu gosto muito que é da Nassassia Beverly Hills e vai ser o Brow Genius Serum Mini Deluxe Size, vai valer 37 libras portanto vai ser um género de um sérum para ajudar a crescer as sobrancelhas yes! com óleo de ricino vai ajudar a proteger, condicionar, nutrir e ajudar com que as sobrancelhas cresçam mais rápido com peptides, ginseng e com um aspecto mais farfalhudo basicamente é assim, tem este aspecto assim e eu estou muito, muito entusiasmada porque vocês sabem que as sobrancelhas é tipo a minha batalha constante portanto isto parece-me super, super bem e agora então vamos passar aos produtos deste mês produto número 1 é um produto da marca Peter Thomas Roth e é o Rose Stem Cell Anti-Aging Gel Mask de 14ml que vale 10 libras isto então é um também deluxe e é uma máscara de 10 minutos à base de rosa se não me engano e vai ajudar com... vai ter propriedades anti-data diz que então é uma máscara de 10 minutos ou podem utilizar durante a noite portanto pode ser daquelas máscaras que vocês põem antes de se deitarem e deixam a noite toda a atuar na pele ajuda a tonificar, iluminar, ajuda a reconstruir a barreira da pele ajuda com os poros diz que é em textura gelatinosa refrescante portanto é uma tecnologia de plantas que combina 4 células estaminais não sei se as terminais células da rosa basicamente e extratos que ajudam com a aparência geral da pele e são anti-data aplicar uma camada generosa quando é para 10 minutos e retirar com água ou então deixar durante a noite uma camada mais fina diz que pode-se utilizar de 2 a 3 vezes por semana para intensa reparação diz então por fim que tem um cheiro a rosas portanto temos então assim é uma máscara bem levezinha, supostamente assim em gel e transparente a antiguidade parece-me muito bem, a Peter Thomas Roth tem um produto agora que está mega viral que é aquele produto para debaixo dos olhos preto portanto acho muito bem trazerem a marca na Beauty Box porque é uma daquelas marcas que está a boia hit agora 10 mil litros, não, 14 mil litros e vale 10 libras depois temos outro produto, Deluxe este é da marca Aromatherapy Associates e este é o Distress Muscle Gel 40 ml Deluxe como vos disse e vale 8 libras isto é um gel basicamente, eu acho que isto já saiu há muito, muito tempo se não foi numa Beauty Box, se foi num calendário de advento da Lupe Fantastic eu lembro-me de ter experimentado este produto porque o cheiro, o cheiro está-me a ser familiar isto então diz que é um gel que é energizante que tem rosmarinho, gengibre e lavanda essenciais, óleos essenciais de lavanda que ajuda a refrescar e a acalmar músculos cansados enquanto hidrata e amacia a pele diz que pode utilizar nas pernas, principalmente nos pés se estiverem o dia inteiro em pé ou se estiverem ido ao ginásio diz que ajuda o corpo a relaxar tem uma sensação refrescante que ajuda com as pernas diz que é pernas, músculos e joints portanto, uniões tipo joelhos, não sei dizer isso em português joelhos, cotovelos, pronto, por aí aplicar uma camada generosa, massajar e diz que é vegan pronto, é isto basicamente 40 ml, creme de corpo acima de tudo mais para relaxar, digamos assim e vale então 8 libras depois temos um produto de uma marca que é Grun isto deve ser, eu acho que isto é isto é made in England, portanto é feito em Inglaterra mas eu acho que a marca, se não é de origem alemã é algo do género isto deve-se dizer de outra forma, eu não sei dizer e este é uma barra em full size, portanto é o nosso primeiro produto inteiro é uma barra de massagem diz que nutre e hidrata 100% sem plástico, portanto é tudo reciclável, etc diz que tem, em termos de ingredientes e cheiro lavanda e neroli e diz que aplicar nas zonas com mais tensão ou dores, na pele seca ok, isto é tipo uma barra com óleos que vai derreter na pele seca e com o quente das mãos e depois vocês podem fazer uma massagem porque tem óleos, aromaterapia e manteigas hidratantes ai que interessante eu não vou abrir, quer dizer, eu vou abrir, não vou educar ele, porque ele se começa logo a derreter depois começa ele é assim, já está, tipo já está bué derretido na caixa algumas partes, estão a ver? vem assim então uma barra, tipo é como se fosse uma barra de massagem inteira e diz que então ajuda a aliviar dores ajuda a contenção aos músculos tem em termos de ingredientes cacau seed butter, portanto manteiga de cacau óleos essenciais, aromas de rosmarino, neroli e lavanda tem também óleo de girassol ceramidas que ajudam a reparar danos na pele ajudam com stressantes ambientais isto não é assim que se diz, pronto diz também que tem vitamina C, que é antibacteriana aquecer nas mãos diz que é 100% natural, vegan plastic free e palm oil free diz que é para aquecer assim nas mãos vai, tipo, derreter algum do produto nas vossas mãos e vocês vão, tipo, ou às costas ou às pernas ou onde vocês tiverem dor e fazem, tipo, uma massagem estimulam isto ajuda a relaxar e hidrata super bem então, parece-me muito bem isto é full size 35 gramas e vale 12 libras temos outro deluxe temos o nosso primeiro produto de maquilhagem primeiro e não é bem único temos ali um pincel, já lá vamos mas o produto de maquilhagem mesmo é o primeiro é deluxe e é da marca Lottie London e é o Ready Set Go Setting Powder e este tem o tom brightening pink very exciting então, isto é um pó solto mas não é um pó solto translucido tipo branco nem é daqueles que têm a cor da pele é daqueles que é rosado que andam bem na berra principalmente por utilizar debaixo dos olhos se vocês viram o meu vídeo há pouco tempo de primeiras impressões eu vou por esse vídeo aqui eu experimentei o rosado eu acho que o que viralizou foi o rosado de Givenchy aquele prismo libre, mas que tem uns tons rosados porque o rosa aqui debaixo dos olhos ajuda a iluminar muito a pele e eu acho que é exatamente para isso que este também serve diz que é um produto deluxe vale 3 libras e 95 e diz que então que é um pó de acabamento que ajuda a fixar a maquilhagem para ficar o dia inteiro para utilizar por cima de maquilhagem principalmente para as zonas debaixo dos olhos e zonas que queremos iluminar e é de longa duração diz que podem também aplicar como baking debaixo dos olhos portanto depois de aplicarem o corretor podem deixar fazer baking aplicar uma camada mais generosa e deixar tipo 10 minutos e depois tiram o excesso é vegan é sempre a menos é cruelty free e é também gluten free produto deluxe mas em termos de pó os deluxe são sempre muito generosos porque o pó é uma daquelas coisas que nós demoramos muito tempo a acabar mesmo que usemos todos os dias este aqui em cima de tudo quando é para utilizar debaixo dos olhos ainda mais tempo vai demorar vale então 3,95 e é deluxe o quinto produto é o outro deluxe de uma marca que eu amo profundamente eu acho que é um de fantástico neste momento tem uma caixa de edição limitada se não é agora ela já teve de edição limitada com o Christoph Robin e eu na altura tive mesmo para comprarmos depois para pensar não, eu tenho produtos de Christoph Robin não vou fazer isso mas é uma marca que é vicente se vocês já experimentaram alguma coisa do Christoph Robin não vão perceber comecem pelo esfoliante cor cabuda aquele esfoliante azul ótimo depois a máscara a de prickly pear aquela máscara de condicionadora de cabelo que tem a tampa laranja depois o serum leave-in também laranja pá, tem produtos de boa da bons eu já experimentei pelo menos uns 4 ou 5 e eu gostei de todos este aqui eu por acaso tenho ideia que já experimentei não tenho a certeza é, então poderia ser ou o esfoliante ele diz aqui que havia duas opções ou o esfoliante que eu adoro que por um lado eu estou satisfeita e que não me tenha queirado porque eu tenho um tamanho grande mas acho que para a malta desse lado do que eu experimentei o Christoph Robin o esfoliante seria tipo o melhor produto para experimentarem porque é para mim o produto estrela da marca e é o que eu mais gosto e foi o que me fez apaixonar pela marca teria sido melhor para algumas pessoas começar pelo esfoliante de cor cabeludo mas começaram com este como eu era vamos todos experimentar porque eu não faço ideia se este é bom ou não este é o Cleansing Volumizing Based Sweet Rose Extract portanto pasta volumizadora de limpeza com estratos de rosa 40 ml vale 15 libras desculpem e é também deluxe isto então diz que ajuda a levantar as raízes porque tem tipo uma ou seja isto é basicamente uma pasta lavante como se fosse à base de clay portanto de argila e vira faz espuma como se fosse um shampoo ou seja vocês põem isto em forma de argila no cor cabeludo nas raízes e com um bocadinho de água tipo vira shampoo que faz espuma mas já no cor cabeludo juntar um pouco de água e emulsificar até fazer espuma e basicamente isto vai lavar o cor cabeludo e vai deixar super volumoso e bem anyways temos que experimentar mesmo é assim uma maneira um bocado estranha diz que vai deixar também 2 minutos no cor cabeludo antes de retirar e é isto vamos experimentar vamos ver parece-me um produto um bocado estranho o conceito pelo menos mas bem produto deluxe uma marca que eu gosto muito estou muito curiosa para experimentar e vale então 15 libras ok por fim temos o nosso último full size que é um pincel como vos tinha dito da marca Spectron que tem pincéis muito muito bons este então havia duas opções ou o face brush B08 que valia 8 libras ou o tall tapered blender brush para os olhos que valia 6 libras portanto tudo a vegan e cruelty free desta marca e são os dois full size os pelos são também por alergénicos vegan e cruelty free e professional performance aspectos muito e sejam muito muito bons eu já ando há que séculos a namorar o kit que eles fizeram por exemplo com a Katyn Jane Hughes e parece-me muito bem mais um produto de make-up full size a mim calhou o de olhos e é então o B06 é tipo daqueles blending ele tem assim esta cor muito gira mas a espalhar sombrinha na arcada parece-me super bem e pronto este vídeo espero que tenham gostado como viram eu gostei muito da caixa eu acho que assim o produto que eu estou menos entusiasmada sem dúvida que é tipo o gel para os músculos porque não sei a mim não me chama imenso acho este barro interessante e é o nosso segundo produto full size primeiro e segundo e temos dois produtos de maquilhagem sempre que um deles é full size como vos disse o pincel e temos este produto da Lottie Lime que acho que faz todo sentido tendo em consideração que os pós rosados andam virais e a máscara da Christophe Robin que é uma marca que eu adoro e a máscara também de rosto do Peter Thomas Roth na verdade eu gosto muito acho que está diversificada a caixa temos produtos de cabelo temos skin care digamos assim temos dois produtos pouco corpo mais para aliviar a tensão e relaxar etc mas bem dois produtos de corpo e depois temos dois produtos de maquilhagem um full size e um mais pequenino que é um pequenino bem grande parece muito bem gostei muito vou pôr aqui como sempre o valor total da caixa deste mês mas quero como sempre também saber em baixo nos comentários o que é que vocês acharam gostaram da caixa não gostaram eu acho que pelo menos foi diferente acho que não estava aqui nenhum produto este aqui eu acho que é capaz de ser repetido há uns tempos mas eu já não o vejo acho que de resto está tudo produtos novos e estão a ir atrás das tendências que é tipo Peter Thomas Roth Christoph Robin os pós cor-de-rose parece-me bem e gostei da caixa deixou-me entusiasmada não esquece de ver as vossas opiniões em baixo nos comentários espero muito que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever para ter o canal e até ao próximo vídeo tchau